Olá pessoal é hoje quero oferecer um produto bem legal para vocês aí que é um produto que eu vendo lá no meu site é o site só fórmulas.com é então vocês sabem que além de fazer as receitas e que eu faço para vocês toda semana eu vendo também as minhas apostilas no site só fórmulas.com é lá no site só fórmulas e as apostilas custam lá em média de 25 a 96 reais aí a coleção inteira de 10 apostilas eu tô no site agora aqui eu quero mostrar para vocês o site lá em cima só fórmulas.com caso você queira ver é esse site tem várias receitas essas receitas estão aqui são todas receitas grátis que você pode copiar e fazer aí as receitinhas ok deixa eu abrir aqui para vocês verem são várias receitas que tem gratuitamente para você poder fazer bem mas o que eu quero apresentar para vocês são minhas apostilas que estão aqui no cantinho no canto direito que são essas aqui ó é o valor dela atualmente é 96 e 50 esse coleção com 10 apostilas que estão aqui eu vou clicar aqui só para vocês verem eu tô aqui você é direcionado para a página aí das apostilas é só fórmulas.com ou você pode comprar ainda por meio do pagseguro você clica aqui no pagseguro e compra a apostila por lá é só que a promoção que eu quero fazer para vocês hoje é uma promoção para vocês comprarem hoje essas apostilas então você pode ver que o preço de cada uma delas em torno de 28 reais 50 29 e 50 aqui embaixo aqui é de produtos de limpeza 39 e 95 que é a que mais sai e tem também a coleção aqui das 10 apostilas por 96 e 50 o que eu quero propor para vocês é o seguinte vale tudo só por hoje no máximo até amanhã meio-dia é caso você compre qualquer uma dessas apostilas cada uma vai sair por apenas 7 reais então tô vendendo cada uma dessas apostilas aqui por apenas 7 reais cada mas caso você queira comprar as 10 apostilas eu vou vender as 10 que custa 96 e 50 vendo as 10 por apenas 20 reais mas isso só vale aqui para quem for fazer um pics caso você queira comprar as 10 apostilas por 20 reais você faz um pics para esse para esse e-mail que tá aqui só fórmulas 5 arroba gmail.com esse dinheiro vai cair diretamente na minha conta e daí eu posso vender mais barato para vocês por apenas 20 reais as 10 apostilas ok essas apostilas aqui eu não vendo pelo correio eu vou enviar para o teu e-mail como que você faz você faz o pics para mim e você já retorna para esse meio que tá aqui também ó você diz lá paulo eu já fiz a compra das 10 apostilas e já fiz o pics para você então eu vou confirmar o seu pics que vai ser feito na minha conta do banco do brasil e já vou mandar as 10 apostilas para seu e-mail é rapidamente ok então no que você fizer esse pics já vai aparecer para mim com certeza daí você já manda e-mail para sua fórmula 5 arroba gmail.com e eu já envio as 10 apostilas para vocês ok então só hoje as 10 apostilas em vez de você pagar 96 50 você vai pagar apenas 20 reais nas 10 apostilas cada uma vai sair média por 2 reais eu acho que em lugar nenhum você vai conseguir comprar uma apostila com várias receitas aí por 2 reais então é um bom investimento que você pode fazer e ganhar uma renda extra aí futuramente ok então só hoje as 10 apostilas por apenas 20 reais você fazendo pics para só fórmula 5 arroba gmail.com faz lá o pics me retorna nesse mesmo e-mail que eu já envio as apostilas para vocês ok caso você queira comprar apenas uma forma digamos essa de produto limpeza você deposita lá faz o pics de sete reais para só fórmula 5 arroba gmail.com ok então são várias apostilas que tem não são apenas essa tem apostila também para cosméticos tem volume 1 2 3 4 e 5 tem lá para também para produtos pet shop fabricação de batons é essa aqui em cima uma é para produtos limpeza essa outra aqui é para produtos automotivo quem tem aí um um lava cá e quer fazer os produtos porque tá muito caro então você adquire essa apostila aqui por apenas 7 reais fazendo pics para só fórmula 5 arroba gmail.com que eu já envio imediatamente para vocês ok perfumes também quem quer aprender e fazer perfumes internacionais aqui tem a receita passo a passo como faz tudo certinho é a mistura que é feita para compor é o perfume para você poder vender ok então caso você queira cada uma das apostilas individual 7 reais fazendo pics para só fórmula 5 arroba gmail.com faça o pics retorna no meu e-mail nesse mesmo meio que tá aqui e hoje envio a apostila eu vou deixar rapidamente para você tá bom então agradeço a todos obrigado e até a próxima